Fala galera, aqui é o Fernando Motos diretamente do Rio de Janeiro Brasil Estou aqui na Barra da Tijuca Saindo aqui da Barra, indo em direção ao Leblon E vamos lá! Dia de sol, dia maravilhoso, astral Aqui é a Barra, cara, eu vou te falar, cara Eu moro mais na zona sul do Rio de Janeiro, né? Aqui é a zona oeste, até considero a zona sul aqui, né? Apesar que é a zona oeste Mas, cara, isso daqui... Eita! Porra! Aí me quebra! Isso daqui é uma maravilha, né, cara? Barra da Tijuca O lugar bonito, vocês vão ver agora aqui a praia Olha isso, cara! Pra mim é a praia mais bonita que tem É a Barra da Tijuca, tá? A melhor água, né, cara? Isso aqui é uma... Cara, isso aqui é uma maravilha, cara Cidade maravilhosa, cara Cara, eu sei que o Rio de Janeiro é... Tem problema pra cacete, né? Todo mundo sabe dos problemas do Rio Mas, assim, a beleza natural do Rio Cara, é uma coisa impressionante, cara Olha isso, cara Olha o astral, cara Não é porque eu sou do Rio, não Mas, porra, cara, bonito demais Compensação tem muita coisa ruim, né? Que a gente sabe, né? Agora aqui é bonito demais A Barra da Tijuca Ainda mais de moto, né, cara? Aí fica mais bonito ainda, né, cara? Se já é de carro, já é bonito Você com essa moto aqui, porra Moto alta, né, cara? Você vê aqui o visual Isso aqui é maravilhoso É... A única coisa ruim daqui São os radares aqui, cara Que é 70 por hora É uma merda Muita moto Aliás, aqui, cara Eu vou te falar Pra mim O lugar que tem mais moto Disparado no Rio de Janeiro Motos de alta cilindrada Moto esportiva Moto Big Trail É aqui na Barra da Tijuca, cara E vai disparado Aqui você vê o tempo todo Moto top aqui, né, cara? Muito mais Até porque, cara É o seguinte Na Zona Sul É muito apertado Pra você andar de moto, né, cara? Nem tem corredor Aqui tem Então é outra parada, entendeu? É até mais prazeroso Andar por aqui E também outra coisa, né, cara Na Zona Sul a galera tem o hábito De andar muito a pé, né? Eu mesmo Aqui não Aqui é tudo carro, moto As distâncias são maiores aqui Então acaba que você usa mais Usa mais moto aqui Quem tem moto, né? Resumindo, cara Eu sou fã da Barra Adoro aqui a Barra Astral de praia, né, cara? É, sol, né, cara? Sol é a vida, né, cara? O que eu sinto falta Da Zona Sul é isso, cara Porque você não vê muito céu, né, cara? Muito prédio Muito apertado, né? Também é muito bom Morar lá, claro Entendeu? Mas tem vantagens Também sobre aqui, né? Essa questão De você poder fazer Um monte de coisa a pé De ter tudo perto A praia também é maravilhosa Mas, assim A questão do sol Aqui é Um nível assim acima, entendeu? A questão do O mesmo sol Mas aqui você A sensação é diferente Porque aqui é tudo muito amplo, né? Você vê, olha só É muito arejado Muito aberto Não é um prédio tão grudado no outro, né? Mas é isso Para aqui de Elogiar a barra aqui Mas é verdade Que eu só gosto da barra Para cacete, cara Ainda mais para andar de moto É muito bom isso aqui Aí seguindo ali para trás Vai, é, recreio É Aí você tem a Reserva Você tem a Você tem a Grumaria Prainha Que aliás São lugares Que eu tenho que ir de moto também Para filmar Para vocês verem, cara Porque, cara Também Lugares Porra Fenomenais também Entendeu? Fiscalização eletrônica Cadê o Aqui eu estou chegando Na praia do PP Que é considerada Uma das melhores praias Do Rio Que é a praia da Barra também Mas é um ponto Da praia da Barra Que é tipo O ponto mais Badalado Já foi mais Mas, cara Sem sacanagem Olha a cor do mar, cara Porra Tá demais isso aqui, né, cara Tá bonito demais Eu botei aqui Mudando de assunto agora Aqui Eu botei aqui A moto no No Na potência mais baixa No low, né Pra o acelerador Ficar menos sensível Tô gostando Porque assim O low Aqui são 100 cavalos O low É a potência Da Tiger 900 Pronto Porra Aqui já não é Não tem falta de potência Aqui o full É a 125 cavalos Então assim Pra andar aqui No trânsito urbano Engraçado Não é toda moto não Mas essa aqui A aceleração dela No modo full É mais sensível Do que a própria ZX10 pra você ver, né, cara Que engraçado, né Ela é bem Cara A resposta é imediata É na hora Tipo uma porrada Então eu tenho que ficar Dosando muito a mão E aí pra ficar um pouco Uma direção mais suave Pra mim mesmo Pra não ter que ficar, sabe Muito no milímetro ali Eu botei aqui no low Que aí eu consigo Ficar mais Mais tranquilo Na direção Mais Um pouquinho mais Fica um pouco mais Confortável Vamos dizer assim É, galera Isso aqui Essa rua aqui É a rua Olegário Maciel Que é uma das ruas Eu acho que é a rua Principal de comércio Aqui da Barra E de restaurante E tudo mais É uma rua Vamos dizer assim Essa rua aqui É o Ponte da Barra Pronto E é uma rua Parece até Abusos, cara Isso aqui é muito bom, cara Essa rua aqui É muito top Tanto de dia Quanto de noite Um monte de casa De surcos Bibisucos Polissucos Restaurante pra cacete Porra Lojinha Isso aqui é maravilhoso, cara O trânsito aqui É uma merda Mas de moto É tranquilo Nessa rua aqui É muito, cara Isso aqui é muito legal, cara É muito legal E, cara Eu vou te falar Falando cara pra caramba, né Pra quem tá solteiro Cara Isso aqui é um bom lugar Falei cara de novo Pra quem tá solteiro Isso aqui é um Um bom lugar, hein Galera que vier pro Rio solteira Eu recomendo Galera que vier pro Rio solteira Eu recomendo Ipanema, Leblon e Barra da Tijuca Calçadão, Leblon e Ipanema E Barra da Tijuca Aqui nessa rua Olegário Maciel E na Praia do Pepe Confia em mim Que vocês vão ficar na boa Achei Foi até comigo, né E essa moto aqui É demais, né, cara Porra, cara Essa moto aqui Faz uma vista Ai, quase o cara Bateu, cara No carro aí Amor de Deus, cara Quase, cara Tirou um fininho do cacete Cara, de moto Não dá pra ficar em celular, cara Ah, porra Eu sou chato O pessoal pode até falar Porra, Fernando Bala Chato, né, meu irmão O cara fica criticando Quem fica no celular de moto Porra, porque É um tipo de coisa Juro pra você, cara Não entendo Ah, mas é que a pessoa Porra, tá com pressa Porra, para Para ali rapidinho A moto Olha e vai Porque o que que adianta Você fica com o celular Mas você fica com o celular devagar Você não tá rápido com o celular, entendeu Então se você for cronometrar Vai dar no mesmo Você parar e olhar e depois é mais rápido Do que você ficar indo devagarzinho, né Com o celular e se arriscando Mas enfim, né, cara Ah, difícil, né, cara Cada um é cada um Eu já falei isso No outro vídeo meu Eu vi outro dia Um cara do IML, né Falando que Até uma coisa interessante Ele falando que 50% das mortes São causadas pelo celular Entendeu? Por causa de distração De moto, de carro, de pedestre As pessoas ficam realmente distraídas Com o celular Tem gente que até que não Mas tem outras pessoas Que foram no mundo da lua Com o celular, entendeu? Boa coisa maravilhosa isso aqui, hein, cara Andar de moto No sol Não tá tão quente Hoje, realmente Hoje tá um dia Que eu posso considerar Perfeito pra andar de moto Agora a Versa Tem uma comuna De assunto aqui A Versa Ela tem uma Galera, não é uma flagemota não Vamos falar aqui Da paisagem aqui do rio Olha isso aqui, galera Porra Vamos contar um pouco Com o assunto aqui Isso aqui É o elevado aqui Da... Até esqueci o nome aqui Ah, elevado da barra, né Elevado do Joar, não Da barra, sei lá Mas isso aqui também Olha o visual, cara Porra, olha o visual, meu irmão É, galera De vez em quando Alguém vem no Rio E pede as dicas Eu sempre dou, né Quem quiser Aliás, falar comigo Mais... Como é que se fala assim No modo mais particular Cara, manda lá Uma mensagem no Instagram Cara, que eu vou responder Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau